Zero, zero. Agora 10 horas, 31 minutos, hora dele. Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia pra você, bem-vindo nesta manhã gelada de sexta-feira. Bom dia, Luciana e ouvintes e espectadores da Band News, prazer voltar a falar com vocês e vamos esquentar esse frio com o nosso noticiário aí, nossos comentários. Além de um cafezinho ou um chazinho, é isso aí, Orion. A gente começa falando sobre o reajuste para os profissionais da educação aqui no Estado, o reajuste de 12,8%, mas os servidores da segurança pública ficaram de fora desse reajuste, né, Orion? Zero, Sena. Ao final, prevaleceu o bom senso de um lado e a incoerência de outro. Os deputados aprovaram, por maioria absoluta, o reajuste salarial do professorado aí de 12,8%, retroativo a janeiro, mas por pressão do governo Zema, os deputados negaram o mesmo tratamento às forças de segurança pública para os policiais mineiros. Foram 66 votos a favor do reajuste da educação e nenhum contra. No caso dos policiais, o placar foi de 31 a favor e 34 contra, apesar de 42 deputados terem assinado o apoio a essa emenda. A mudança ocorreu depois que o governo entrou jogando pesado na cobrança a aliados, claro, seguida aí de promessas de liberação de emendas parlamentares, verbas para suas regiões e municípios onde são mais votados. Hoje o governador já sancionou o reajuste, que terá impacto anual de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Além do reajuste aos servidores ativos, essa atualização também atinge os aposentados, pensionistas, alterando o piso inicial dos professores estaduais de 2 mil reais e 350 e 49 centavos para 2 mil 652 reais e 22 centavos. No entanto, uma portaria do Ministério da Educação, como sabemos, previu um reajuste na casa dos 15% em relação ao ano de 2022, mas em âmbito nacional a carga horária semanal é diferente da de Minas Gerais, conforme alega o governo. De acordo com a deputada estadual Beatriz Serqueira, as lideranças dos servidores, ela é uma das lideranças dos servidores da educação na Assembleia, mas segundo ela foi importante essa aprovação, depois que a pressão do bloco de oposição para o envio dessa proposta e aprovação, além de uma polarização da própria categoria. Então, tudo isso garantiu essa aprovação, essa conquista do professorado. Segundo a deputada, ainda não é o piso nacional, mas representa já um avanço. Zema não fez de graça, mas após essa muita pressão aí, e ainda atrelou o reajuste e aprovação de seu projeto de ajustamento fiscal, o PAF 3, que também acabou sendo aprovado pelos deputados. É um dos pré-requisitos aí para que Minas Gerais possa aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal e tentar renegociar sua dívida junto à União. Por outro lado, com um atraso na votação, já que o prazo contratual com o governo federal exigia aprovação desse projeto no dia 30 de agosto, 30 meses passados, o governo poderá ter que pagar uma multa aí de 15 bilhões de reais, e tão grave quanto isso, há o risco de não poder mais fazer a adesão ao regime de recuperação fiscal por conta desse atraso. A advertência foi feita pelo próprio governo federal, em notificação enviada ao secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, advertindo que as providências serão tomadas em função disso. Quer dizer, em vez de buscar a interlocução política para resolver o problema, Zema já está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para não ser punido. Pois é, as coisas evoluem, e por falar em evolução, Orion, a gente está falando de décadas, pelo menos três, três décadas, reforma tributária na área, o que parecia impossível, bom, pelo menos foi aprovada, as coisas estão caminhando ainda, mas o que a gente já pode falar, o que já pode mudar, o que a gente pode vislumbrar, Orion? Pois é, pelo menos assim, o resultado do bom senso, tem a relocução política que prevaleceu entre o governo e o Congresso Nacional. Tentaram ali a polarização de oposição ao governo, bolsonarista contra Lula, o petistas, então, ao final, isso não prevaleceu. A Câmara dos Deputados, então, aprovou, nessa madrugada, em dois turnos, o projeto de reforma tributária. A proposta é um dos pilares aí da política econômica do governo Lula, junto com o novo arcabouço fiscal. No primeiro turno, o texto base recebeu 382 votos favoráveis e 118 contrários. Já no segundo turno foram 375 votos a favor e 113 contra e três abstenções. Ainda serão votados hoje ainda, destaques, na manhã dessa sexta-feira, na Câmara dos Deputados, e depois, essa PEC, proposta de emenda constitucional, seguirá para o Senado. Lá, a votação vai ocorrer no segundo semestre, após o recesso parlamentar, conforme Jair já adiantou, o presidente da casa, o senador, por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, do PSD. Na avaliação de alguns especialistas, a reforma tributária, Luciana, pode ser, assim, considerada o plano real do governo Lula. Especialistas costumam falar que o sistema de arrecadação de tributos no Brasil é um dos mais complicados do mundo. Há muitas regras e muitas exceções, remuncias fiscais, guerra fiscal, enfim. Para uma empresa, simples, o ato de pagar o imposto no Brasil, às vezes, requer dezenas, dezenas de advogados tributaristas. E, como resultado, bilhões de reais são desperdiçados na economia brasileira por falta dessa eficiência. Então, os brasileiros, nós pagamos hoje cinco impostos, que são alguns dos principais meios de arrecadação de todas as esferas do poder público, federal, estadual e municipal. Tem o IPI, o PIS, COFIS, ICMS, ISS. Então, agora, esses impostos aí, os federais, os estaduais, eles devem, agora, incluir, serem incluídos, serem substituídos por um imposto chamado Imposto sobre Valor Adicional, o IVA. Colocando todos aí numa mesma cesta e, depois, fazendo aí a redistribuição desses recursos arrecadados para todos os entes aí, municipal, estadual e federal. Bom, Orion, a gente, então, fica por aqui hoje. Voltaremos a nos falar na segunda-feira com mais informações, atualização sobre vários assuntos, inclusive, sobre a reforma tributária. É combinadíssimo, então, Orion. Excelente fim de semana para você. Para você também, um abraço a todos. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.bloglorion.com.br. Um abraço a todos. Façamos um bom dia.